Esta comédia absurda da geração Z do ator que se tornou escritora e diretora Carolina Cavalli é uma profusão de zingers e situações hilárias sustentadas por descontentamento comovente, solidão e possível transtorno de personalidade limítrofe. Como aponta a mãe de Amanda, Mônica Napo, ela é incapaz até mesmo de tarefas rudimentares porque está muito ocupada sem fazer nada. No dolorosamente engraçado Amanda de Carolina Cavalli, a muito assistível Benedetta por Carol e Estrela como a jovem titular, Amanda conhece Lady Bard. Apostamos que conhece, enquanto ela embarca em uma espécie de busca por si mesma, pontuada pelo impassíveis, os absurdos e os insatisfeitos. O truque, mesmo com toda essa distância irônica, não podemos deixar de torcer por ela. A parte sobre Amanda nunca ter um amigo? Isso é apenas parcialmente verdade. Quando o filme começa, conhecemos brevemente a jovem Amanda enquanto ela flutua alegremente na elegante piscina de sua família. As artes farmacológicas realmente compensam, enquanto sua única amiga, Rebecca, fica em uma espreguiçadeira próxima. Mas embora essa cena possa inicialmente parecer uma pequena fatia nebulosa da infância, Amanda não pode deixar de arruiná-la, jogando-se na piscina e talvez, quase se afogando no processo, pelo menos até que sua dedicada empregada doméstica a salve. Mais de uma década depois, e Rebecca se foi há muito tempo, toda a família não consegue superar a irritação de Amanda, possivelmente, quase morrendo. E a empregada da família Judy, Ana Cecília Ponce, continua sendo sua única amiga. A franqueza de Amanda é um trunfo para Rebecca. Como Mary com seu primo mimado Colin em The Secret Garden, a franqueza abrasiva de Amanda traz à tona uma honestidade entre ela e Rebecca, levando a algum progresso para ambos. O rosto de Porcaroli, conforme a carranca perpétua de Amanda começa a relaxar, é uma pequena joia. Na versão americana deste filme, pode resultar em um progresso mais palpável, provavelmente com alguns abraços. Mas este não é aquele filme. Cavalli respeita as complicações do mundo, e Amanda, o filme é tão intransigente quanto Amanda a personagem. Amanda, que é interpretada por Benedetta Porcaroli, é uma exceção em uma família de esquisitos que faz Fleabag parecer um chefe feminino. Sua mãe estúpida é quase tão desconectada quanto Amanda. E a filha de oito anos de sua irmã foi enviada para a terapia porque sua mãe acha que é egoísta que a menina goste de Jesus.